Oi meus amigos, tudo bom? Como que vocês estão? Hoje eu estou aqui para lançar um desafio para vocês. Bom meus amigos, é o seguinte, como vocês todos sabem, o maior vilão das carabinas de PCP, ou de encher cilindros de carabina de PCP, é o sistema de enchimento, ou seja, a maneira que você vai encher esse cilindro, hoje a maneira mais barata ainda é a bomba manual. Porém a bomba manual se torna um esforço excessivo, ou seja, cansativo. Às vezes você termina de encher a sua carabina, encher o seu cilindro, e você não tem força nem para segurar a arma, né? É claro que tem as pessoas mais jovens, que praticam muito exercício, que aproveitam bem a vida, tem essa disposição maior. Porém, pessoas como eu, por exemplo, de 41 anos de idade, tem essa dificuldade, né? Ou você opta pelo sistema mais caro que é o compressor, ou pelo cilindro de escuba. Mas ainda, essa é a maneira mais barata. O desafio é o seguinte, gente, eu não sou nenhum carpinteiro, tá? Porém, peguei isso aqui, isso aqui é madeira de construção usada, prego. Isso aqui, geralmente, só tem prego e material de construção usado. Não gastei nada. Praticamente, mesmo que eu fosse comprar isso aqui, eu acho que eu gastaria, em termos assim, 10 reais, tá? Então o desafio é o seguinte, é fazer um redutor de esforço portátil. Portátil, o que é portátil? Isso aqui não é portátil, tá? Mas portátil, ou seja, que fique o tamanho da bomba, que você possa desmontar, colocar a bomba, colocar no porta-malas de um carro, para poder transportar em uma moto, para que seja fácil de transporte e que seja fácil de utilização. Como vocês podem ver aqui, isso aqui é apenas uma ideia, ou seja, pode até copiar, não tem problema nenhum. Isso aqui é feito para copiar mesmo, pode fazer igual, mas que ele seja desmontável, ou que seja portátil, que não tenha dificuldade em você montar ou desmontar. Usei borracha embaixo e borracha em cima. Para que não tenha que colocar sistema de rodando, sistema de rolamento, porque a borracha ela estica, tá? Ela vai esticar, então ela não vai danificar a bomba. O sistema não pode danificar a bomba, então, ou seja, o sistema tem que ser portátil, não pode passar de R$100,00, não pode danificar a bomba, e tem que reduzir o esforço do mínimo pela metade. O que está valendo esse desafio? Está valendo essa bomba, gente. Está valendo essa bomba aqui. Essa bomba é uma bomba usada, é minha essa bomba, mas é muito pouco usada, mas funciona perfeitamente. Quem conseguir fazer um desenho, pode ser um desenho, pode ser um vídeo, pode ser qualquer coisa que a gente consiga colocar no link da descrição do vídeo, ou seja, você pode colocar no link, e aí todo mundo pode acessar isso daí, no próprio vídeo do YouTube, todo mundo pode acessar, e todo mundo pode ver quem é o ganhador e quem não. Então, o que for melhor votado, dá um like lá, e fala assim, olha, eu gostei mais desse. Dá um like naquela resposta do cliente, ou daquele seguidor da TV CO2 Brasil, que vai ganhar a bomba, tá? A gente pode até produzir um protótipo se for desenho, não tem problema algum, se for vídeo, melhor ainda. Mas o interesse é isso aqui, ó. Ela vai abrir a bomba inteira, ela vai arranjir, porque eu fiz de madeira e prego, então ela vai fazer uns barulhos, mas vamos mostrar mais ou menos o que a gente deseja, tá? Vamos lá então, está preso aqui embaixo, em cima, e eu vou pegar uma câmera aqui para mostrar para vocês, está zerado. Vou filmar assim, melhor. Olha lá, está zerado. A partir dessa ideia aqui, vocês podem ver o seguinte, que dá para mim abrir tudo. Se eu tivesse prolongado isso aqui até aqui, ficaria mais fácil ainda para fazer esforço, tá? Porém, eu não tinha madeira suficiente, eu deixei curto assim. Mas vamos lá, vamos fechar aqui, está zerado. Vocês vão ver que ele vai rengir, mas esse rengimento é da madeira lá atrás, pegando aqui, ó, tá? Mas isso aqui é só uma ideia, né? Vamos lá, ó. Coloca esse pé aqui, ó. Com uma mão só, abre toda a bomba. Desceu. Ó. Olha, tá com 300 bar. Vou filmar aqui para vocês. Ó, 300 bares, ou 300 bar, e vamos zerar. Eu consegui chegar a bomba a 300 bar apenas com a mão direita. Se fosse no sistema convencional, eu arrebentaria minha coluna aqui, ou seja, doiria pra caramba minha coluna, o esforço seria exageradamente maior, tá? Mas, como vocês podem ver, o sistema funciona, é bem prático, vamos contribuir, isso vai ser bom para todo mundo, e vale a pena. Quem for melhor votado aqui, ó, ganha-se a bomba também. Há um incentivo a mais, é um incentivo simples, mas vale, né? A intenção aqui é que melhore o sistema de enchimento das caravinhas de PCP. Garanto para vocês que muita gente vai agradecer, tá? Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma